Olá, tudo bem? Voltamos aqui, Mabel César e Rayane Mediato. E a gente veio aqui hoje nessa live rápida para fazer um convite para você. Exatamente. É o seguinte, gente, terça-feira, dia 26 do sete, às 20 horas, nós vamos fazer uma live nessa página aqui, Mabel César. Estaremos ao vivo com você para explicar os segredos de um tradutor para dublagem de sucesso, contar o passo a passo da rotina e explicar todas as estratégias e táticas do nosso curso de tradução para dublagem. Exatamente. E ao final... Ao término dessa live, nós vamos, depois de explicar como é o nosso curso de tradução para dublagem, nós vamos abrir a possibilidade de você se inscrever nele. Exatamente. Vamos fazer uma live para tirar todas as dúvidas, esclarecer todas as coisas e explicar os módulos, como é que vai funcionar o curso, vai ser incrível. E quando terminar o live, a gente vai abrir a inscrição para a turma e aí você vai poder se inscrever. Exatamente. Só que a gente tem um recado, as turmas, quer dizer, as vagas são limitadas, a turma não vai ser tão grande e a gente não sabe quanto tempo vai ficar aberto a inscrição. Exatamente. Porque vai depender de esgotar ou não as vagas. Então, a gente não tem certeza quanto tempo vai ficar no ar e eu recomendo que você esteja online com a gente, vendo tudo, acompanhando tudo, para poder depois se inscrever no nosso curso. Então, repetindo, dia 26 do sete, terça-feira, uma live aqui nesse canal, meu canal, Mabel César, onde eu e Rayane vamos explicar o nosso curso de tradução para dublagem, as ferramentas necessárias para ser um bom tradutor para dublagem e explicar os módulos e passo a passo de como vai ser o nosso curso. E ao termino disso, a gente vai abrir as inscrições, que não serão muitas e é por tempo imitado. Então, fica atento, assiste a live e quem quiser se interessar, vem com a gente. Exatamente. Nos vemos na terça, galera. Espero cada um de vocês lá. E é isso. Um beijo no coração e até já. Até já.